que é médico veterinário da EMATERCE, assessor regional de sanidade animal e o doutor Roger Henrique Souza da Costa, médico veterinário da Associação de Defesa Agropecuária do estado do Ceará, a DAGRI. Eles vêm falar aqui sobre a vacinação que termina na próxima terça-feira, a vacinação contra a febre aftosa. Doutor, vou começar pelo doutor Roger, cedido aqui pelo doutor José Fran. Doutor Roger, como está o índice até esse momento na região do Cariri? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da FM Paticestro e você, João Hilário, que sempre nos recebe muito bem. Muito obrigado. É muito importante a gente lembrar que o criador costuma deixar para a última hora, então os índices ainda estão bem abaixo do esperado. O estado do Ceará hoje apresenta um índice de declaração de 43%, 44% aproximadamente e a região do Cariri tem um índice melhor de 48%. Então o criador do Cariri sempre é bem consciente, mas nós percebemos que nessa campanha atual o pessoal está deixando para declarar sempre na última hora, o prazo está esgotando, as lojas veterinárias estão abastecidas, tem vacina suficiente para todos os criadores, então é importante que a única maneira de proteger os animais contra a febre aftosa, que é uma doença infecciosa muito grave, que causa mortalidade nos animais, causa despesas e perdas econômicas para o criador, então essa doença só pode ser protegido os animais através da vacinação contra a febre aftosa, a vacina da febre aftosa. Sim, muito bem. Dr. Roger Henrique Souza Costa, veterinário da DAGRI. Eu pergunto ao Dr. José Fran Lins, já tem, as vacinas de hoje estão melhores do que as anteriores, em relação àqueles nódulos que ficam no gado, e quais, eu sempre peço essa orientação para os criadores, e quais as orientações que o chutar, Dr. José Fran, para os criadores, na hora de vacinar, para que não fique aquele nódulo grande, que tem um nomezinho, tem um nome, e que não prejudique tanto o aspecto visual do animal, quanto o couro, por exemplo, para os animais de corte, para um possível abate. Dr. José Fran. Bem, meu boa tarde a todos os ouvintes da Padre Cice FM, em especial, meu boa tarde para todas as pessoas que compõem essa excelente rádio, principalmente por você, meu amigo particular. Obrigado, Dr. José Fran. Acontece o seguinte, essa questão de empolamento, isso é um fato notório que a gente vem observando, e através de uma pesquisa nossa, de três anos para cá, a gente observou que esse empolamento se dá, muitas vezes, pelo problema de desinfecção das agulhas, desinfecção do aparelho onde ele vai aplicar a vacina, a pegada, a maneira como ele pega no animal para fazer a vacinação, normalmente o pessoal pega com o dedo em pé, o dedo tem que ser deitado, certo? E também a questão do resfriamento da vacina. Essa última pesquisa que eu fiz foi baseada num estudo que a gente fez da febre afetosa, na época que eu participei de um treinamento com o Dr. Auger, que foi o nosso cérebro criador dessa vacina oleosa. Se você se lembra, você como criador, se lembra que a gente tinha antigamente três etapas, que era fevereiro, junho e outubro. E hoje nós fazemos a vacina entre duas etapas só, né? E essa vacina, ela deve ser aplicada nas horas frescas do dia, principalmente de 5 horas da manhã até 8 horas, 8 e meia por aí, ou então na parte da tarde, de 4 e meia em diante até 6 horas. Porque tem alguém que tem um rebanhozinho pequeno e dá para fazer a vacinação nesse intervalo de tempo. É aconselhável manter essa vacina sempre ao gelo, porque a temperatura dela que deve ser aplicada no normal, ela tem que ser a mesma temperatura de conservação de 2 a 8 graus, né? Então, acondicionar a vacina dentro do isopor com bastante gelo, a pistola no ato da contenção do animal deve estar dentro da vacina para ela manter a vacina congelada, né? E o mais é fazer a sepsia sempre antes, né? Dois ou três dias antes da aplicação da vacina, fazer a sepsia da agulha e do aparelho que vai ser feito a vacina. A vacina pode ser aplicada por duas vias, pela via subcutânea e pela via intramuscular. Tem alguma preferência, doutor José Franco? Tem, nós orientamos mais a questão da vacina subcutânea, que pode ser tanto na paleta aqui do terminal do pescoço, como atrás da axila do animal. A gente tenta evitar essa questão de aplicação intramuscular, porque quando existe o caroço, a formação do edema, né? Quando é muscular, esse edema, muitas vezes, se são animais de abate, a perda de carne é considerável, principalmente da coxa do animal. Então, a gente orienta essa vacinação na parte terminal do pescoço, ou então na axila, né? Fazendo a contenção dos animais de leitino, procurando não agitar os animais, tá certo? E essa vacina, ela não tem nenhuma contraindicação. Muita gente diz que a vacina mata o animal, que a vacina é prevenciada. Muito pelo contrário. A vacina é benéfica, né? Tem sempre muitas conversas, muito boato sobre vacina de qualquer natureza. Mas, na verdade, a vacina é um bem que a medicina... Não é que a medicina, e a medicina veterinária, evidentemente, os cientistas criaram para prevenir doenças. Não tem outra forma melhor ainda para prevenir determinadas doenças do que a vacina. Mas, infelizmente, o controle da febre afetosa, ela tem que ser feita através da vacinação, né? E você viu que agora há pouco, no primeiro semestre, nós conseguimos sair da situação do risco desconhecido para livre com vacinação. E se a gente conseguir ultrapassar os 96% até 97%, quem sabe se a gente não vai conseguir o Estado de livre sem vacinação. É verdade. Aí é muito importante isso, né? É menos prejuízo para o município, menos prejuízo para o Estado, porque hoje nossos animais podem ser comerciados livremente com outros Estados da Federação, né? Nossos produtos. E, no mais, é solicitar que o Criador abrace a causa, porque é benefício somente para eles, viu? Nós encerramos a venda de vacina no dia 2. A partir do dia 3, a DAGRE, conforme o nosso colega aqui, essa vacina é lacrada, só podendo ser liberada mediante a liberação da DAGRE. Está certo? Doutor Rogério, todos os animais devem ser vacinados, mesmo os recém-nascidos, não é, doutor Rogério? Exatamente, né? Os animais, desde o primeiro dia de nascido até os mais velhos, devem ser vacinados, porque essa vacina traz a proteção imunológica que evita que o vírus venha a causar doença naqueles animais. E a febre aftosa é uma doença infecciosa, como eu já falei, e ela causa bastante prejuízo com relação à produção de leite, ao óbito dos animais, a perca de peso. O animal acometido, depois, é muito difícil ele conseguir ganhar peso e voltar a ter aquele padrão de massa corporal que ele tinha antes. A prevenção e o bom índice de vacinação fazem com que o Ceará possa exportar os seus produtos, os produtos de natureza animal, sobretudo bovino e bubalino, não é? No caso, leite, carne, couro, queijo e outros produtos que vêm. Só para melhorar a informação, hoje, a febre aftosa é um termômetro sanitário, que prova que aquele estado tem um bom controle sanitário. Então, hoje, não só os produtos de natureza animal estão envolvidos com a febre aftosa, mas todos os produtos, desde a agricultura e da pecuária, todos os produtos, inclusive frutas, eles estão envolvidos com os índices vacinais da aftosa. Por quê? Porque se a Holanda compra rosas do Ceará, essa rosa é produzida na zona rural. Se o esterco que for utilizado para produzir aquela rosa estiver contaminado com o vírus da febre aftosa, esse vírus viajará no contêiner refrigerado e poderá contaminar os animais da Holanda. Então, todos os produtos da agropecuária estão envolvidos. O nosso estado, hoje, conseguiu quebrar um paradigma que nós éramos considerados risco médio, inclusive fomos riscos desconhecidos até pouco tempo, então os nossos produtos sofriam retaliações no comércio nacional e no comércio exterior. Então, hoje nós provamos que nós não temos vírus circulando, que o nosso criador, ele é responsável, ele consegue fazer a vacinação e proteger o seu rebanho e, por isso, produzir um alimento, um produto de boa qualidade, que não traga riscos à saúde humana. Então, esse é o grande fator importante para os nossos produtos, que a gente possa ter preços e competir com os preços, tanto nos outros estados, como também para a exportação. Ok. Muito obrigado também ao nosso ouvinte Francisco de Assis da Silva, que pede aos criadores que vacinem mesmo, comprem e vacinem mesmo, não é, professor? Obrigado muito. Ele é do bairro Pio 12, aqui na cidade de Joazinho. Muito obrigado, Francisco de Assis. Doutor José Fran, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Nada, João, mas é um prazer estar com você e só dizer que o criador, ele tem até o dia 2 para fazer a compra do seu vacina e fazer a vacinação dos seus animais. Deixa eu passar aqui a outra vez. Isso é o que a gente está planteando, o que a gente está pedindo, porque não é para a gente, é para ele que vai se beneficiar com essa campanha de vacinação atual. É verdade. Muito obrigado. Doutor Roger. Muito obrigado também. A vacina só custa R$ 1,60 em algumas lojas, até R$ 2,00. Então, é um preço muito irrisório. E se o produtor não declarar sua vacina, ele terá algumas penalidades. Até bom lembrar que ele fica com o cadastro bloqueado, não pode ter emissão de GTA. Os projetos com o governo, os projetos para melhorar da sua propriedade também são bloqueados, ele não pode fazer, e nem os financiamentos bancários. Então, é muito importante vacinar para evitar todos esses prejuízos. Um abraço, doutor Roger. Muito obrigado.